Vamos dar início à nossa primeira sessão virtual deste Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Maranhão. Inicialmente, quero perguntar aos aqui participantes, membros do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Maranhão, se alguém tem algum interesse nesse processo e se tiver que se declarar impedido, sou pena de responder judicialmente e perante o Tribunal de Justiça Desportiva. Alguém tem algum interesse nesse julgamento, nesse processo? Processo de número 011, mandado de garantir o pedido de eliminar, impetração de Maranhão Atlético Clube, impetração do Sr. Hans, Nina? Alguém? Não, né? Ok. Bom, então, declaro aberta a sessão. Alguém a Deus que tenhamos, seja muito tranquila, doutor Calil não estava presente, eu vou repetir o que disse antes de iniciar oficialmente a sessão. Quero dizer a todos que quero agradecer, fazer um agradecimento especial ao nosso procurador geral, doutor Edno Marques, que passou por uma cirurgia na sexta-feira ao sair, ao fazer um check-up, foi necessário por dois estentes no coração, teve alta ontem, antes de ontem, né, doutor? E ainda assim, está presente na sessão. Portanto, espero que seja uma sessão tranquila, sinto multos, espero que todos que estejam presentes respeitem uns aos outros, não admitirei em hipótese nenhuma aquele tipo de comportamento da última sessão, ok, e não tolerarei mais aquele comportamento, não é de advogado, aquilo ali é coisa de criança, para não dizer outras coisas. Então, espero que essa sessão seja a mais calma possível, nós estamos aqui, nossa, todos já sabem, mas eu vou repetir, a decisão, ela é colegiada, não é do relator, não é minha, não é do vice-presidente, não é de nenhum membro, a decisão é de um relator, é colegiada, repito, e espero que seja uma sessão muito tranquila, a nossa primeira sessão virtual, seja muito tranquila, ok? Vou ler o edital, vou ler aqui o edital, e logo depois retomaremos o ponto que nós paramos da sessão anterior. O edital de citação em intimação 015-2021, a auditora-presidente da Igreja do Tribunal Justiça Desportivo do Estado do Maranhão, de acordo com o artigo 47 do CBJD, faz saber aos interessados que o processo abaixo relacionado constante do presente edital, enquanto se na pauta de julgamento, se realizará no dia 10 de novembro de 2021, com início às 15 horas, através do videoconferência, realizado por meio de plataforma Teams. O processo número 011-2021, TJD Maranhão, mandado de garantia com o pedido de eliminar, em Petrante Maranhão Atlético Clube, em Petrante do ato do senhor Hans Josef Nina Rom. E, auditor, relator, doutor Tiago Brana e Garcês Costa, procurador-geral doutor Hélio Pereira Marques. Então, declaro aberta a sessão. Eu passo a palavra agora ao advogado e patrono da Federação Maranhense de Futebol, doutor Márcio, para que retome do ponto que parou na última sessão. Excelente! Doutora, antes de dar a palavra ao doutor Márcio, me parece que foi colocado na sessão passada que seria apreciada uma preliminar, se eu não me engano. Foi suscitada duas preliminares. Não, não, doutor, vou relembrar. Foram suscitadas as duas preliminares. O advogado do Maranhão Atlético Clube, doutor Braga, se manifestou. Estava exatamente na parte onde o doutor, também Márcio, representante da Federação Maranhense de Futebol, estava com a palavra. E o nosso querido representante e presidente do Maranhão Atlético Clube se levantou e tumultou a sessão. Portanto, nós reacionaremos a partir do momento em que o doutor Márcio parou. O doutor Márcio está me ouvindo, excelente? Posso falar? Estou ouvindo todos. Excelente, é o seguinte, a nossa preocupação é porque o doutor Márcio, ele já falou. Fernando, pode cortar só um instante. Não, não. Fernando, pode deixar só o microfone aberto do doutor Márcio. Não, não. Isso aí, isso é um lugar. Doutor Márcio, com a palavra. Doutor Márcio, com a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a presidente do EGST, com a Justiça Esportiva, do Estado Maranhão, por ter tomado esta atitude de marcar esta sessão online. Diante do que aconteceu na sessão passada, eu e minha família estávamos temerosos quanto à nossa incolumidade física, e eu digo nossa quanto à de todos que estavam presentes na sessão. Eu estava exercendo o meu minuto para tratar sobre a questão preliminar de conexão, onde o doutor Braga teve seu direito de exercer a sua fala livremente, ninguém o interrompeu, e eu fui sumariamente interrompido. Eu tinha 15 minutos e fui interrompido ao minuto 1 minuto e 12 segundos. Ainda teria ainda bastante tempo para molhar meu bico, como a gente costuma dizer. Então, ao passo que eu parabenizo, voltando ao que estava em pauta na sessão passada, estávamos tratando sobre a conexão desta ação com a notícia de infração também manejada pelo Maranhão Atlético Clube. Como a gente colocou na sessão passada, a gente viu isso como uma estratégia. Você cisar o mesmo objeto em duas ações, trabalhando ela em primeiro e segundo graus, na tentativa de conseguir êxito em uma ou em outra ação. Mas aqui eu queria fazer uma pergunta a todos, vossas excelências, doutor Eduardo, doutor Calil, doutor Tiago, doutora Crenço, doutora Márcia. Vocês conseguem vislumbrar a possibilidade da Federação Maranhense de Futebol estar correta no seu munos de alterar a tabela e o Cordinho, ao mesmo tempo, está errado em escrever os jogadores em razão desta alteração? A resposta é lógica e é negativa. Não tem como a Federação estar certa e o Cordinho errado, ou o Cordinho está certo em escrever os jogadores ao tempo da alteração das datas da semifinal e a Federação está errada. É uma coisa só, é um objeto único. Por isso que nós pedimos na notícia de infração, muito bem despachada pelo presidente da comissão disciplinar, que entendeu que o procurador de primeiro grau, de plantão naquela época, havia escolhido a dedo quem deveria figurar como denunciado na notícia de infração e ele escolheu por bem apenas apontar o Cordinho. Mas ele apontou o Cordinho como denunciado, sendo que, para justificar este erro do Cordinho, ele imputou um erro primário, pré-percursor da Federação Maranhense de Futebol. Só que, mesmo imputando esse erro da Federação Maranhense de Futebol, ele resolveu não denunciar a entidade para que o processo não subisse da primeira instância e necessariamente fosse julgado por vossas excelências. Então, essa estratégia apenas demonstra que as duas causas, na verdade, têm um único objetivo. E por isso que a gente defende a conexão entre as duas ações. Eu até peguei um trecho de uma explanação de um jurista, que ele fala o seguinte, na conexão não existe a plena identidade entre as ações como ocorre a dependência, que, como a gente sabe, são as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e o mesmo pedido, mas uma estreita correlação entre ambas que passam a ser reunidas no intuito de se evitar a formação de coisas julgadas contraditórias. E é isso que a Federação Maranhense de Futebol defende neste caso. Não tem como desassociarmos o julgamento deste mandato de garantia com o que vai ser julgado na notícia de infração. Não tem como dizer que a Federação errou e o Cordinho acertou, ou que a Federação acertou e o Cordinho errou. Então, por isso que nós defendemos, com unhas e dentes, que deve ser julgado em bloco, ou ainda que não seja julgado em bloco, que este julgamento tenha impacto significativo na notícia de infração, porque se a Federação acertou, sem sombra de dúvidas, o Cordinho estava correto ao tempo das inscrições dos seus jogadores, em razão da alteração de tabela, que é o muros da Federação Maranhense de Futebol. Então, agradecendo poder finalizar a minha fala, que foi interrompida pela confusão da sessão passada, eu agradeço a todos e peço, mais uma vez, que seja deferida a conexão entre as ações defendidas pela FNF. Doutor Márcio, o senhor ainda tem 10 minutos, o senhor pode continuar a sua sustentação oral, viu? Perfeito. O senhor CBJD, são 15 minutos e é só uma oportunidade. Doutor Tiago, doutora Márcio, isso aí é só para tirar uma dúvida. Nós estamos tratando apenas a preliminar, depois vamos atacar o médico ou vamos tratar uma coisa só? 15 minutos, uma vez só, de acordo com o código. Para tudo. Perfeito. Então, eu vou continuar molhar meu bico, então. Não existe, não existe, não existe, não existe. Vamos falar da questão de médico. Primeiramente, eu queria registrar que... Eu e o doutor Eduardo Alívio... É com excelência, não vai ter, eles estão ouvindo. Nós não entramos no mérito. Quem está falando? Nós não entramos no mérito. Eu também acho que eu concordo com ele, doutor. Eu não ouvi o doutor Viveiros, doutor Braga, utilizando a pergunta para falar de mérito da ação. Eu vi ele tratar, dá para eliminar. É, é... Eu pausei, pausei. Ah, só para... Eu vou obedecer, eu sou relator, e eu vou obedecer o CBJD. Fala em 15 minutos. Podem usar os seus 15 minutos, e eu que vou julgar. Obrigado. Estabelecer, continuar. Então, eu vou continuar. Só para fazer um parênteses, antes de chegar ao mérito da ação, eu e o doutor Eduardo do Alívio, a quem eu tenho amizade longínqua, nós sempre advogamos de lados contrários. Eu queria fazer esse registro, dessa primeira ação, que nós estamos defendendo interesses em comum. Mas em nunca, nunca, eu ataquei o doutor Eduardo, o Eduardo me atacou, ou isso acabou com a minha amizade, ou com o meu respeito com o doutor Eduardo. Isso nunca ocorreu. E é a primeira vez que nós estamos litigando em lados contrários. Só fazer esse registro, doutor, e vamos para o mérito da ação. Primeiramente, eu estou observando, doutor Tiago, doutor Eduardo, doutor Calil, doutor Acrinelso, doutora Márcia, que os pedidos, vamos usar até os pedidos do mandado de garantia. O que diz o mandado de garantia no pedido A? A concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão da Federação Maranhense de Futebol com relação à alteração das datas de início. A linha B... Pois não, desculpa. Só um minuto. Doutora, só interromper o tempo dele aí, por favor. já que, na questão de ordem, já que o advogado do Maranhão não teve a oportunidade de se manifestar no mérito, e doutor Márcio, pela Federação, já se manifestou sobre a preliminar, antes que ele entre no mérito, eu sugiro que dê oportunidade para o advogado do Maranhão... Eu não me oponho, doutor Nelso, e até confio que eles não falaram com ele. Mas eu me oponho, doutora, porque quem decidir... Todos vão ter 15 minutos. Já é matéria superada. Todos vão ter 15 minutos. Eu queria contribuir. Só um instante. É uma questão de ordem. Se realmente o advogado do Maranhão Atlético Clube, oportunamente, na sessão passada, não se manifestou sobre mérito, ele terá o direito dele restituído para se manifestar sobre mérito. Todos vão ter 15 minutos. Sim. Então, tem que ser antes do doutor Márcio entrar no mérito. Porque houve uma decisão da sessão entre preliminar e mérito. Foi o que eu mesmo disse que ter ocorreu. Pois é. O bom de tudo isso é que toda esta confusão se deu por força do mau comportamento de alguns que ali estavam. Então, nós vamos retomar. Vamos passar a palavra tão somente para o doutor Braga se manifestar. Não permitirei que absolutamente ninguém que esteja ao entorno se manifeste sob pena de eu cercear o direito de fala. Por quê? Porque aqui só vai falar que está habilitado. Não vou permitir, em hipótese nenhuma, o que aconteceu na sessão passada. Então, nós vamos, doutor Márcio, vamos retomar a fala do doutor Braga para ele que se manifeste sobre o mérito. Nós vamos usar o prazo regimental para que ele se manifeste. Fernando, pode abrir o microfone do doutor João Braga para que ele se manifeste sobre o mérito. Vamos dar 10 minutos para ele se manifestar sobre o mérito. Ok? Mas o prazo não é regimental de 15, não estou entendendo. Mas o senhor usou cinco minutos para falar da sua preliminar. Não foi nem julgada, não estou entendendo onde é que vocês querem chegar de uma forma... Nós queremos que o senhor se manifeste. Esse é o momento. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Senhora presidente, senhor vice-presidente, doutor Edno, estimo pela sua melhora, pelo seu ponto de estabelecimento. doutor Eduardo do Ailibe, meu colega, doutor Márcio Biguar, colega de advogado, demais representantes, demais conselheiros, auditores. Excelência, na verdade, o que se quer aqui é que seja restabelecido a situação a qual, o Estado a qual, qual seja. Não se sabe de que forma, de que maneira essa tabela foi mudada junto com o regulamento. Essa alteração de data de jogos, não se sabe de que forma que só um time foi beneficiado. só um time, porque só um contratou, só um time contratou. Não se sabe se foi uma informação privilegiada, se foi uma fé do vice-presidente de competições, ou qual seja qualquer outra, outro entendimento. O que não pode permanecer é que esse tribunal seja um tribunal de exceção, como nós estamos vendo aqui nessa sessão, em determinados momentos a nossa palavra, até por uma questão de ordem, foi cerceada. E isso já é do século passado, não se admite mais, mas vamos se ater ao que aconteceu. A data do jogo era dia 10, foi alterada para o dia 16, em nenhum momento que eu aceite no processo. O vice-presidente de competição, ele teve a oportunidade de se manifestar, de carregar as provas no momento devido, e assim ele não o fez. Ele trouxe uma ata, uma ata notarial, o qual não diz que o Maranhão aceitou, em tão pouco fala que os outros cursos... Você está rindo, não é, Eduardo? Mas tudo bem. Obrigado pela sua... Porque eu não sou palhaço, eu estou falando, estou trabalhando como advogado. Mas tudo bem. Eu vou... Estou recebendo uma pessoa no meu escritório, você é que me respeite. Estou recebendo uma pessoa no meu escritório. Pois é, mas não tem uma pressão de audiência. Entendeu? Então, o que acontece, excelência? Voltando, não teve o aceito trazido ao processo do Maranhão, tampouco dos outros times, inclusive do Cordinho. Só se sabe que o Cordinho só contratou, mas não teve nem o aceito desse time. Virtude disso, o Máquio não pode arcar com o tamanho do prejuízo que sofreu por uma medida, uma medida unilateral do seu vice-presidente de competição da federação. Digo mais, o artigo quinto, parágrafo primeiro, diz que não se pode mudar uma vez... O número cláusulo lá está dizendo uma vez já divulgada a tabela, não pode mais ter alterações somente em casos fortuitos. Não teve caso o Maranhão jogar fora. O Maranhão ia jogar fora do estado, da cidade de São Luís, ele ia jogar noutra cidade, noutro município. E isso não foi levado em consideração pelo, então, vice-presidente. Ademais, excelência, a gente fica muito indignado com o posicionamento destrazido, emanado pelo presidente. não se sabe por que cargas d'água ele tomou uma posição dessa, uma posição dessa, uma posição que não condiz com o futebol, só a pequena, o futebol maranhense, só a pequena. O Maranhão, um time de tradição, um time de tradição do futebol sendo achicalhado, tratado como um qualquer pela federação. Outra coisa, outro ponto relevante que se tem que ser visto, que tem que ser analisado, que esse tribunal não pode permitir que aconteça, não pode alterar datas de tabela e alterar regulamento. o tribunal não pode permitir que isso aconteça. Não foi falado em nenhum momento, não foi falado em nenhum momento por que teve essas alterações. O Maranhão ia jogar fora, o Maranhão ia jogar fora do município de São Luís, ia jogar em barra do corda. não se pode, não se pode, quando se altera, quando se altera tabela, não se pode alterar regulamento, isso não é código do consumidor que tem venda casada, não pode ser subentendido uma coisa só da cabeça de uma pessoa, tem que ser um consenso, não tem o assente dos times, isso tem que ficar relatado, isso tem que ficar ciente por todas as vossas excelências auditores que irão julgar. Não podemos permitir que isso continue acontecendo, nós vemos agora mesmo, essa semana, já um caso de confusões que eu já vi em blogs, causado pelo mesmo vice-presidente de confusão de fazer uma reunião em um Word sem ter uma coisa, não fez nem reunião, não fez, não fez ata, saiu comunicando independente com cada representante através de WhatsApp, nenhum regulamento fala que pode ser definido reunião por WhatsApp. Lá na comissão de esportes da UAB, que eu sou presidente da comissão de esportes, nem assim que é amadora, nem assim a gente trata lá os convencionais, os times e as agoniações dos seus representantes como de forma amadora que o atual vice-presidente da, 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 da competições da, da federação vem tratando os seus times. diante disso, diante disso, excelência, a gente tem que ficar bastante atento e luz dos julgadores para o que, o que pode acontecer aqui nesse tribunal hoje. Nós temos que evitar que decisões rasteiras, que decisões de formas prejudiciais aconteçam, porque mais prejudicado do que o Maranhão esteve, não tem. O Maranhão, que é um time tradicional de mais de 80 anos, foi prejudicado por uma decisão unilateral, uma decisão que está lhe trazendo prejuízos financeiros e, ademais, uma decisão que só um time foi beneficiado, porque só um time contratou, cinco jogadores, os demais, os outros três não contrataram, não se tem por causa quais motivos, quais evidências somente um time fez esse tipo de contratação. Portanto, ilustre os jogadores, reformo, peço que todos os pedidos da inicial do mandado de garantia seja julgado conforme pedido o artigo 254 que perca os pontos o corpo não perca seus pontos adquiridos de forma idônea, de forma que o ato do seu presidente da federação, do seu vice-presidente da comissão de competições sejam sejam tidos como inválidos, nulo, por quê? Porque eles não foram configurados como verdadeiros, não tem aceite, não tem verdade lá no ato deles, só tem o tipo de verdade que ele acha que é a dele. O ato jurídico dele, se vocês compararem, eu não vou me concentrar, o ato jurídico dele é um ato nulo, um ato nulo, um ato que foi unilateral, um ato de má fé. Por outra forma, só para terminar, ilustres jogadores, eu quero deixar bem claro, referente a preliminar levantada, de nenhuma maneira, doutor Márcio, eu fui desurbano com vossa excelência, pelo contrário, eu até nesse tribunal é a primeira vez que eu faço parte, que eu venho fazer sustentação, mas vocês podendo me conhecer, eu não sou desurbano, sou uma pessoa que eu trabalho duro no meu dia a dia e para honrar com os meus procedimentos para a minha família. Jamais você pode pensar que ia acontecer qualquer ato de alguma forma que desabonasse qualquer conduto. Doutor Eduardo, você é um cara que eu tenho muita consideração por você, você sabe disso, mas aqui nós estamos em uma disputa que ela é dentro das ideias, não é pessoal, nossas disputas são dentro das ideias, dentro dos seus argumentos jurídicos que carregado para o futebol, para o esporte, não nada pessoal. Excelência, o processo não pode ser julgado tudo junto, mérito e preliminar, o processo lá na esfera da comissão disciplinar ele está sobrestado, inclusive até essa semana tem manifestações do doutor Eduardo do Cordinho, tem uma manifestação lá, entendeu? então esse processo ele tem lá embaixo ele tem que tramitar do jeito normal, ele só tem que vir para cá para esse egrégio tribunal de uma forma, em forma de recurso, em nenhum momento, nós tentamos, nós tentamos, o próprio artigo 27, 26, ele diz, vem aqui doutor Márcio, porque o senhor disse que só pode ser julgado da federação em segundo lugar, o processo tem 4 minutos doutor, ok, obrigado excelência, o processo bem aqui ele diz, compete o artigo 26 do CBJD, compete as comissões disciplinares, processar e julgar ocorrências em competições interestaduais, nacionais, promovidas e organizadas ou autorizadas por entidade nacional ou administração do despor, está bem aqui, está bem aqui, o processo, o processo ele não pode, a infração disciplinar não pode ser julgada aqui, só em grau de recurso, ela tem que ser primeiro sanada lá, são características processuais diferentes, não necessita de legislação provatória, como eu já falei, aqui o mandado de garantia não necessita, inclusive excelência, eu quero levantar aqui para vossas excelências ilustres julgadores, que no parágrafo único do artigo 90, ele fala assim, após apresentação da petição inicial, não poderão ser juntados novos documentos, esse processo ele guarda semelhança com o mandado de segurança, foi juntado novos documentos, e esses novos documentos que justamente a ata, é que a gente contesta por ela não trazer nada para o processo, não melhora o processo, não trouxe prova, tampouco trouxe o aceite e a ata dizendo que os times se concordaram com a mudança das datas e com a alteração do regulamento, portanto, nos julgadores, peço que vocês tenham uma autonomia, vote durante a sua votação e que seja uma votação bem econômica, sem causar prejuízo a nenhuma das partes. Obrigado. Ok, doutor, parabéns pela sua explanação, pela sua defesa, dessa forma nós passamos agora a palavra ao doutor Márcio, o advogado da Federação Maranhense de Futebol, e nós vamos restituir o prazo dele de 15 minutos para o mérito, para atacar o mérito agora. Obrigado, doutor Márcio. Doutor Braga, aceito suas colocações, eu acho que a gente tem que tratar com a urbanidade, o senhor defende o seu cliente, eu defendo a minha instituição, o doutor Eduardo defende o cliente dele, e é assim que seguimos, nós não somos inimigos em nenhuma circunstância, estamos em lados opostos, mas são circunstâncias do nosso trabalho, tá certo? Todos nós somos advogados, sabemos muito bem como isso acontece. Antes de falar aqui pelo meu script, eu queria colocar algumas coisas que foi dita pelo doutor Braga, primeiro com relação ao artigo 90, o artigo 90 quando ele fala ao doutor Braga que não se pode mais juntar documentos após inicial, ele fala exatamente de vossa excelência, quer dizer, ele fala do impetrante, ele não fala do impetrado, e interessante que neste processo, excelência, inclusive a gente não ia levantar essa preliminar, mas nós vamos agora por conta desta fala, nós vamos alegar que este mandato de segurança, ele não poderia ter sido juntado após a deferência dessa presidência, ser juntado os novos documentos, o artigo 90, como bem leu o doutor Braga, ele não permite a juntada de novos documentos após a inicial, então a leitura dele, que se, a gente imagina, ele imaginava que seria reportado a parte contrária, na verdade ele se aplica único e exclusivamente à parte autoral, então a gente já pede que este mandado de garantia, ele não seja conhecido, justamente por faltar documentos imprescindíveis na hora de sua propositura, sendo que o código veda explicitamente a juntada de documentos após o protocolo da inicial, como bem disse o doutor Braga. A segunda preliminar, que eu vou alegar agora de perda do objeto, se você for ver norte, nas linhas A e B do mandado de garantia, e o doutor Braga, mais uma vez, ele confunde, ele confunde o mandado de garantia com a notícia de infração, porque ele cita que um dos provimentos do mandado de garantia é a perda de pontos do Cordinho, sendo que não são esses os pedidos que constam do mandado de garantia. O mandado de garantia só tem dois pedidos, um, que seja liminarmente colocada sem sentido ou sem força a decisão de alterar a tabela do Rães, mas não pede que seja mantida essa decisão ao final, e segundo, ele pede que não tenha as partidas da semifinal e já ocorreram. Então, os dois pedidos feitos no mandado de garantia, por si só, já se esvaíram e houve a total perda do objeto do presente de mandado de garantia. Agora, vamos ao mérito em si. Eu acho que eu não preciso dizer a vocês que é munos da Federação Humanaense de Futebol e especificamente da diretoria de competições da Federação Humanaense de Futebol elaborar, fazer, cumprir e alterar tabelas. Segundo diz o Regulamento Geral da Federação, que é cópia e ylites do Regulamento Geral da CBF, ele fala que incube ao DCO, no artigo 5º em 6º 1, incube ao DCO na qualidade de órgão gestor técnico das competições, elaborar e fazer cumprir especialmente o Regulamento Geral de competições, o Regulamento Específico de competições, o calendário anual das competições e as respectivas tabelas. no artigo 2º do Regulamento Específico do Campeonato Maranhense Série B, que já acabou, ele diz a FMF, na qualidade de coordenadora e promotora da competição, detém todos os direitos a ela relacionados e a sua diretoria de competições, é a responsável pela aplicação deste Regulamento e do Regulamento Geral de competições ao Campeonato, bem como por elaborar, alterar e dar cumprimento à tabela de jogos composta de locais, datas e horários previamente definidos. Eu tenho certeza que todos nós somos amantes do futebol, senão não estaríamos aqui. E, em sendo assim, eu quero lembrar a vocês do que aconteceu no Campeonato Brasileiro deste ano. Nós que acompanhamos vimos, eu acho que da segunda rodada até a 37ª, todos os cavalinhos do Fantástico com aquele asterisco na mão, né? O que significava aquele asterisco? Que alguns clubes não tinham completado as rodadas de outros. Eu acho que a gente até lembra daquele caso do Flamengo que conseguiu em uma semana a CBF marcou três jogos para ele. Vocês viram o Flamengo entrar com alguma ação na Justiça Esportiva porque a CBF no seu MUNOS de alterar a data alterou as datas das rodadas A, B e C? Eu não vi nada, senhores. Por que a gente não ouviu nenhuma notícia? Você pode ver e a gente ouviu o Flamengo reclamando da agenda cheia de ter que jogar na terça, na sexta e na segunda-feira como aconteceu nas antepenúltimas rodadas que o Flamengo enfrentou. Ele externou por meio de sua imprensa a sua assessoria de imprensa o seu descontentamento com relação a excessivo prazo prazo pra jogar três datas. Mas vocês viram eles deixarem de jogar algum desses jogos? Vocês viram o Flamengo entrar com alguma ação na Justiça de Esportiva pra questionar a legitimidade e a autoridade da CBF de alterar a tabela? Eu não vi isso e com certeza vossas excelências também não ouviram. Por que que não ouviram? Porque é MUNOS do órgão gestor técnico das competições de promover de elaborar fazer cumprir e alterar as tabelas. Com relação a crítica do Maranhão Atlético Clube com relação as conversas de WhatsApp eu vou lembrar a todos que o Conselho Nacional de Justiça desde 2017 ele aprovou por unanimidade a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta para intimações. Senhores se eu posso ser intimado de um processo judicial por WhatsApp eu não posso manter uma conversa com presidentes de entidades de prática desportiva para definir uma melhor tabela de competição? Pelo amor de Deus né? Se vocês forem dar uma olhada nas 24 prints 24 páginas de prints de conversa com a ata notarial juntada pela Federação Maranhense de Futebol lembrando que o Marcos juntou apenas sete pedaços aleatórios a primeira conversa colocada no WhatsApp nesta ata notarial parte do presidente do Maranhão Atlético Clube que ele diz assim ei vamos alterar as datas jogo amanhã que seria dia 7 de outubro e se tiver que viajar fica muito apertado eu vou trazer um dado para vocês que não conhecem os meandros do futebol uma viagem para a Barra do Corda significa pelo menos uns 15 mil reais senhores então o Maranhão que jogou dia 7 teria que viajar para o dia 10 ele não tinha dinheiro para viajar nós sabemos pelo que a gente lê das notícias esportivas que o Maranhão não goza de uma saúde financeira significativa e por isso partiu do presidente do Maranhão a ideia de se alterar as datas quando o Rães conversa pelo WhatsApp com o presidente das quatro agremiações participantes da segunda fase todas elas aceitaram a questão da alteração porque você ganhava o fôlego financeiro e você ganhava o fôlego para a recuperação de atletas por isso que foi feita essa sugestão de alteração sem falar que nos dias na semana do dia 10 que seriam as semifinais programadas preliminarmente aqui as praças de São Luís estariam envolvidas nas competições da série B e série D e por isso não poderiam ser utilizadas aquelas datas preliminarmente confeccionadas outra coisa que eu queria lembrar com a alteração das datas alterou-se só beber uma água alterou-se as datas das semifinais para as quatro agremiações por que que nós o doutor Braga quis dizer que só o Maranhão foi prejudicado eu acho na minha visão não doutor Braga e me perdoe discordar de vossas excelências se houve alteração das quatro para os quatro semifinalistas por que razão só o Maranhão foi prejudicado mais uma vez se vossas excelências analisarem a petição inicial e o ofício do Maranhão Atlético Clube dirigido para a federação o foco nunca foi alteração de data mas a prorrogação que é correlata ele não ataca o principal mas o acessório e como nós operadores do direito conhecemos o princípio da gravitação jurídica em linhas gerais estabelece que a propriedade dos bens acessórios segue a sorte do principal ora se eu estou aqui com as datas da semifinal e aqui significa que a inscrição é um dia antes se eu antecipo ou se eu prorrogo o acessório sempre acompanha o principal se o RANS quisesse antecipar as datas da semifinal o que aconteceria com as inscrições elas iam ser antecipadas para um dia útil anterior e se eu prorrogo as datas da semifinal o acessório vai junto não tem como eu desassociar isso se eu prorrogo eu prorrogo inscrição se eu antecipo eu antecipo inscrição eles vão juntos é concomitante eles são unidos não é que seja uma venda casada como o doutor Braga disse mas é simplesmente a tipificação do que é principal e do que é acessório ora se o artigo 5º diz contratos de novos atletas podem não ser publicados até o dia útil anterior do que anteceder a semifinal se a semifinal é antecipada a inscrição tem que ser antecipada se a inscrição é prorrogada se a semifinal é prorrogada a inscrição vai junto não tem como a gente desassociar isso e lembrando também um outro princípio jurídico interessantíssimo na lei de introdução ao código civil ele diz que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que há que não a conhece então excelência não pode o Maranhão Atlético Clube atacar simplesmente a prorrogação da inscrição como tem feito desde o início é só ler todos os petitórios do Maranhão e todos os queixumes do Maranhão Atlético Clube ele nunca ataca a alteração que é prerrogativa da federação alterar as datas dos jogos mas ele sempre ataca a prorrogação que é correlata percebam que em nenhuma hipótese houve alteração do regulamento específico do campeonato o que diz o regulamento os contratos de atletas podem ser feitos até o último dia útil que se anteceder a semifinal se a semifinal passou do dia 10 para o dia 17 a inscrição vai até o dia antes anterior da data do 17 o dia útil anterior o que a gente soube por fora das quatro linhas é que o Maranhão estava de acordo com alguns atletas do moto que participavam da pré-copa do Nordeste que iriam enfrentar o retrô aqui no Niosinho Santos infelizmente para o mal do Maranhão se é que essa notícia é verdadeira o moto acabou vencendo a partilha por 3 a 2 e avançou de fase e com isso aqueles jogadores que estavam em tese para lavados com o marco não puderam fazer parte dessas novas inscrições por fim deixa eu ver o que falta eu estou em 4 minutos perfeito por fim eu queria lembrar dos senhores de mais um princípio mas dessa vez um princípio específico da justiça desportiva que é o princípio do pro-competitone aqui nós estamos tratando de uma pro-competitone ao cubo por que que nós estamos tratando de uma pro-competitone ao cubo a série B já acabou a Copa FMF que o campeão e o vice tem direito a participar já está acabando e a série A que o campeão e o vice acendem para a série A já tem regulamento específico publicado em definitivo na forma do estatuto de defesa do torcedor então percebam que qualquer decisão hoje de vossas excelências irá fazer com que três competições que já estão em vias definitivas que elas tenham que ser reabertas e reabertas para que sejam feitos novos jogos e com isso o princípio do pro-competitone ele vai ser completamente devassado por fim mais uma coisa aqui que eu anotei que o doutor Braga falou ele disse que o MAC foi tratado como um qualquer eu discordo doutor eu acho que o MAC em nenhuma circunstância está sendo tratado como um qualquer ele foi procurado na verdade ele procurou a federação para que houvesse essas alterações de data para que ele conseguisse esse fôlego financeiro de uma semana para conseguir esses 15 mil reais para viajar para a Barra do Corda foi concedida isso tanto que ele não reclamou dessa alteração mas sim da inscrição como a gente disse e eu discordo doutor Braga eu acho que o Maranhão como grande que é nunca foi tratado como um pequeno eu me encerro por aqui e peço o total improvimento do mandado de garantia doutora Márcia eu queria só por favor liga a câmara só uma palavra veja bem quando o doutor Márcio quando o doutor Márcio diz que nós juntamos que nós juntamos os documentos quando o doutor Márcio fala que nós juntamos os documentos veja bem o erro não foi nosso o erro foi o despacho de vossa excelência me desculpe e vossa excelência chegou e deu um despacho mandando fazer diligência eu sempre soube que no mandado de garantia o artigo 90 ele diz o seguinte as condições para você ingressar o que é é pagar os emolumentos que foram pagos tá e juntar uma cópia em momento não impede que vai ser juntado cópia de ata cópia de ata do CDF nada disso então eu estranhei ele enquanto vossa excelência em vez de indeferir já que estava faltando alguma coisa em indeferir mandou fazer uma diligência que no mandado de garantia não existe essa diligência no CDF aquilo não existe foi por isso que foi juntado depois sim demorou demorou esse é o problema porque se você se desferir de plano logo aí não faria nós vamos ver aqui né sim eu tenho essa prerrogativa outros tribunais assim já decidiram e eu decidi porque é por força da economia processual vocês iriam entrar novamente ou não tanto que estão aqui além disso ali digamos o direito que vocês acham que tem nós vamos recorrer enfim é não doutor eu quero lhe dizer que eu converti eu poderia ter doutora isso não é uma questão de fato para ele retomar eu com as minhas prerrogativas não 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 mas só por força do requerimento de vocês eu quero dizer que eu decidi que vocês emendassem inicial não está superado eu passo a palavra agora ao doutor Edno para que ele se manifeste acerca da preliminar suscitada pelos pelo Maranhão Atlético Clube e pela Federação Maranhense de Futebol boa tarde senhores senhora presidente na qualidade de procurador eu lhe digo que a gente tem que ter bom senso e vossa excelência no momento que que deu oportunidade ao Maranhão para juntar documentos o fez de boa fé certo até mesmo para deixar o processo correr ter uma lisura no processo eu vejo por aí quanto as preliminares as ruídas eu vou eu vou manter aquele meu parecer certo que eu vejo que eu já disse na sessão passada que é uma questão de interpretação e o que o doutor Márcio relatou aí na sua defesa é verdade ou seja não houve nenhum tipo de mudança certo fora daquilo que a lei determina ou seja o regulamento com certeza permite alteração por parte da federação então eu não vejo eu vou manter você bem objetivo porque é sensativo a gente está batendo na mesma treta todo tempo todo tempo todo tempo quem tiver certo está certo quem tiver errado e achar quem achar que está certo aliás é só recorrer da decisão que esse tribunal vai tomar entendeu não adianta a gente ficar se debatendo aqui eu vou a minha preliminares doutora aliás quanto a preliminares eu vou manter o meu o meu parecer certo para que seja julgado para que sejam procedentes né os pedidos do mandado de garantia esse é o meu parecer certo ok doutor perfeito então agora eu passo a palavra ao ilustre relator doutor Tiago Branner para que leia o seu voto boa tarde primeiramente primeiramente doutor está aí se sacrificando colegas advogados presidente doutora marcia senhores auditores servidores do tribunal de justiça esportiva do Maranhão essa sessão acho que é a primeira nossa né virtual sim virtual perfeito sejam poucas né é bom a gente não está junto então eu vou eu vou ler meu voto doutor eduardo já me cantou aqui que ele vai ali para uma eduardo me disse que vai aqui numa confraternização que é para eu ser ligeiro relator desculpe interromper vossa excelência por questão de ordem foi atravessado foi atravessado doutor Tiago foi atravessado uma petição em tempo hábil para que o coordino tenda em vista qualquer decisão que prosperar desse julgamento impactará diretamente no coordino então na qualidade de ter sido interessado eu gostaria de me manifestar se for se for deferido por vossa excelência já estou indeferente porque essa petição foi que não doutor eu juntei uma na comissão lá embaixo e outra em cima ao final da sessão que doutor Tiago de fato doutor Eduardo se habilitou nestes autos como terceiro interessado está juntado as folhas foi no dia 26 do 11 e de fato após a sessão no mesmo dia da sessão que foi suspensa ele juntou aqui um pedido representando o coordino com procuração os autos estão aqui nas minhas mãos e por isso ele está habilitado como terceiro interessado só o momento dele só um segundo tá bom eu estou com o processo aqui após doutor Eduardo as duas as duas tem o mesmo teor as duas petições não a petição a petição de primeiro grau na comissão disciplinar ela ela é uma defesa e que vem trazendo questões preliminares das quais requer que seja remetido faz um exercício de raciocínio que acaba por é preliminar de inadequação da violeta e é outro e B é absorvição né lá no TJD lá na comissão não é isso? na comissão e teve um pedido de habilitação junto ao mandado de garantia se o pleno concordar com sua manifestação não sou contrário não achei interessante interessante que você excelência aumentar de ofício na tela aproveito para vossas excelências que atacam a preliminar e o mérito em cinco minutos pronto perfeito acredito excelência que o tempo dele precluiu inclusive até o relator o procurador já fez a sua manifestação acho que não tem mais tempo para isso doutor por questões de ordem pode voltar assim como voltou de vossa excelência o palco o Dai Francisco tá bom? senhores o doutor Eduardo está habilitado eu concedo para ele o prazo regimental de 15 minutos para que ele se manifeste como terceiro interessado representando o Cordinho Esporte Clube doutor Eduardo o senhor pode se manifestar o senhor tem 15 minutos ok? primeiramente ok primeiramente é boa tarde presidente boa tarde vice-presidente doutor Acrinelso todos os auditores e os nobres colegas que hoje participam desse julgamento e já tomando as palavras de doutor Tiago Branner parabenizar esse momento histórico que é a realização de uma sessão utilizando os meios eletrônicos para que a gente possa garantir tanto que os prazos regimentais deste tribunal sejam observados quanto o direito das agremiações de terem as suas questões serem postas à baila enfim quanto a questão trazida pelo doutor Márcio logo ao começo de que sobre a questão de suas famílias e essas coisas a gente também doutor a gente também teme mas não se acovarda a gente teme mas não se acovarda porque aqui como a vossa excelência bem falou e o doutor Braga falou concordo com ele e não só nisso mas em outras situações que nós somos aqui nós estamos desenvolvendo nossa atividade pela lei com base na lei federal que rege a nossa a nossa profissão e não tenho medo porque como bem falou que o palco que dá em Chico dá em Francisco mas como prometi em que pese ter 15 minutos vou apenas a partir de agora usar 5 em relação a conexão fica muito difícil utilizar a tribuna depois de suceder doutor Márcio Biguar que pra mim é um dos melhores advogados de esportista do Maranhão tanto é que faz parte do corpo jurídico desta federação e como ele bem falou todos os requisitos necessários pra que haja essa conexão estão presentes na verdade doutor brilhantemente mas em que pese não surtirá efeito o que o Maranhão Atlético Clube na figura do seu calzídeo quis fazer foi a famosa chincana jurídica porque eles que queriam coisas conflitantes decisões conflitantes pra que pudesse criar um embaraço entretanto quero lembrar pra vossas excelências que o mesmo humus público que a 9.615 dá pros auditores porque se o auditor hoje estiver participando dessa sessão e faltar na sua repartição pública ele pode ter as faltas abonadas esse mesmo humus público se estende ao procurador que creio eu nesse momento que doutor Francisco que é uma pessoa preparada que eu li que eu li pra mim ele é um dos melhores mas essa denúncia que ele fez foi o pior do melhor porque eu fico pensando o que que tentou doutor Francisco evitar prevaricar por isso ele fez dizendo vou fazer minha parte vou denunciar mas na tentativa de não prevaricar o que ele fez quando ele viu que dentro da probabilidade jurídica ele teria que colocar a federação porque um fato está atrelado a outro na tentativa de não prevaricar ele acabou prevaricando porque ele na tentativa de não prevaricar ele fez acabou não fazendo por isso é que eu digo eu que eu vi foi o pior do melhor e que me espanta me espanta porque ficou uma petição sem pé e nem cabeça na qual não existe um nexo sem colocar a federação porque se alguém vai ser prejudicado nisso daí não é o Maranhão é o Cordinho que agiu dentro do que a federação colocou porque a federação como bem doutor Márcio Biguá falou ela tem essa discricionariedade e esse mecanismo está previsto no regulamento que a qual atendeu todos os requisitos 60 dias de antecedência por que o Maranhão não fez por que o Maranhão não impugnou esse 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 artigo quando era feito sabe por que da mesma forma da mesma forma como aconteceu na inscrição de atletas porque o prazo abriu para todos a lei não alcança os que dormem e foi o que aconteceu por isso pugno pela conexão do processo que existe lá embaixo com o processo que está aqui em cima por logicidade é por isso que o processo está suspenso por que o processo não está tramitando então já que ele tem autonomia é para que não hajam decisões conflitantes inteligência da lei inteligência dos operadores jurídicos por isso pugno pela conexão da qual faz parte esse processo hoje enfim atacando o mérito doutor Braga realmente tem razão não se pode juntar documento mas doutor Márcio também tem razão ele juntou documento foi a parte contrária doutor Rui Barbosa não existe salvação fora da lei vossas excelências não juntaram a ata como é que eu vou saber que doutor Carlos Eduardo Dias Almeida é o presidente vossas excelências pagaram mas não juntaram os comprovantes está aqui acompanhada do comprovante de pagamento e não foi juntado o Zé Lomundo as vias presentes entenda uma coisa qualquer dispositivo jurídico ele tem um sentido teleológico ele defende ele preserva um bem jurídico qual é o bem jurídico? é da publicidade porque todos os documentos que acompanham a inicial no caso mandado e garantia tem que haver vias suficiente para que o o impugnado o o que praticou o suposto ato ilegal possa ter a integralidade dos autos para poder se defender certo? e para que outros auditores possam ter acesso Rui Barbosa diz não existe salvação fora da lei e desde o começo esse mandado e garantia não existe base legal porque os requisitos necessários para que ele pudesse continuar eles não foram observados doutores para finalizar quando eu adentrei essa demanda escutei vários ditos populares quem não chora não mama quem não arrisca não petisca só Deus ajuda mas o que mais me chamou a atenção foi que nem pé e nem cabeça ele está errado no primeiro grau e no segundo grau ele não tem condição de andar e nem de pensar por isso ele não pode prosperar mas o que mais cabe agora é o dito popular que diz que dois erros nobre colega Braga não dão um acerto por isso eu peço total improcedência de fato doutor Márcio Juri doutor Márcio Guar independente da figura televisiva de programa global que vossa excelência tenha citado que não vi nenhum tipo de agressão na verdade foi uma atrapalhada mesmo no afã de querer desfazer algo que não se tinha direito atropelou-se uma série de requisitos por isso o que não pode é esse tribunal tá se submeter a grosserias se submeter a ameaças se submeter a coisas que doutor Braga em que pese dizer que sustenta que ah nós somos colegas tudo aqui é jurídico fale isso pro seu constituinte fale isso pro seu constituinte aqui é jurídico quando nós sairmos daqui e nos encontrarmos na ordem seremos todos amigos o que não pode é o tribunal anuir algo que não tem legalidade não pode o tribunal é anuir algo que só vai trazer malefício pro futebol problemas de gestão juiz esperniande não podem ser cobertos por uma canetada agradeço a vossas excedências desculpe se passei dos cinco minutos mas creio que foi suficiente pra botar uma pá de cal nesse defunto que vive andando por aí muito obrigado é parabéns doutor Eduardo do Alib pela sua brilhante explanação é já estivemos juntos nesta corte esportiva e sempre o admirei é quando o senhor está na tribuna por isso é o senhor muito bem colocou que não somos não somos inimigos somos advogados ao sair daqui desta sessão os encontraremos seja nos corredores do fórum seja na UAB seja em algum lugar de lazer e deixando sempre claro que quem litiga são as partes não somos nós advogados nós temos uma nobre profissão e por isso eu parabenizo o senhor pelas suas palavras muito me deixou triste o que eu vi na nossa última sessão embora o presidente do Maranhão Atlético Clube tenha pedido desculpas ao final mas o que me pareceu é que tudo foi preparado para que aquele momento fosse degradante fosse ato de repúdio repudio todo e qualquer ato daquela natureza por isso eu lhe parabenizo mais uma vez pelas suas palavras muito obrigada então agora eu passo a palavra ao nosso nobre relator doutor Tiago Branner doutor Tiago o senhor está com a palavra vocês estão conseguindo me ver? sim e ouvir tá bom tive um acidente aqui mas já voltou aqui a câmera internet crédito coisa bem é foto preliminarmente a procuradoria é a conexão entre o verfeito e o processo 75 que tramita junto à comissão sem razão segundo o artigo 27 do do código compete ao tribunal pleno cada TJ2 processar e julgar auditoriamente mandado de garantia contra atos ou missões de dirigentes de entidades regionais e administração dos equipos desse modo tendo de competência que o mandado de garantia não vem razão para a conexão enquanto neste exalto se discute suposta ilegalidade do ato impetrado no processo 75 2021 se está a buscar penalizar a equipe de coordena portanto os objetos são diferentes sem o condão de atrair a conexão pelo que não apoia preliminar querem dar a primeira preliminar eu não estou acolhendo conexão ok oi pode continuar doutor Tiago posso continuar a gente vai pensar depois eu volto então isso o código brasileiro de justiça dos esportivos prescreve seu artigo 88 conceder-se-á mandado de garantia sempre que ilegalmente ou aburre de poder alguém sofrer violação sem direito ou tem e sofrê-la por parte de qualquer autoridade esportiva a impetrante reclama em síntese ter sofrido violação sem direito líquido e certo em razão de alteração de data de partida mesmo que tal alteração permitiu a contratação de nove jogadores o que teria gerado desigualdade o efeito a norma dita violada seria o artigo 5º parágrafo 1º do regimento específico da competição campeonato maranhense série b 2021 que regula o seguinte artigo 5º somente poderão ser relacionados no campeonato os atletas que tenham sido publicados pela drt cbf até o último dia que anteceder a cada partida bem como esteja na competição do sistema eletrônico de gestão web cbf parágrafo 1º contratos de novos atletas para utilização do campeonato deverão estar publicados no bid inscritos na competição do sistema de gestão web cbf até o último dia que anteceder qualquer partida da segunda fase portanto essa é a norma afeta ao direito líquido e certo que a IPTRA teria sofrido violação ou seja esse é o ponto específico nós estamos no âmbito do mandado de garantia ou seja as questões são de direito e não há ponto a produção de prova ou coisa parecida nada obstante a juntada de longa conversa por aplicativo inclusive com a notarial a questão que deve ser dirimida é se as datas foram recuperadas bem como se as contratações seriam válidas a resposta é positiva primeiro porque nada obstante apontar o ofício depois de 40 a ludica comunicação agremiação se limita a contrariedade e a prorrogação das inscrições ou seja naquele ofício o que se reclama não é a modificação da data das partidas mas ela se opôs a possibilidade de contratação nada reclama acerca dessas datas de alteração das partidas o certo artigo para que o regulamento não estabelece datas fixas ou pré-estabelecidas para o limite temporal de inscrição dos jogadores não havendo obstáculo ou qualquer novidade na inscrição dos jogadores segundo porque não consigo vislumbrar qualquer desigualdade tendo em vista que as alterações de data se deram a todas as agremiações não a uma específica pelo que todos os times estavam pelo menos objetivamente impede igualdade precisa manifestação da procuradoria quando aponta que não houve alteração do prazo de registro de contratos de novos atletas para o último dia anterior ao dia ou seja não houve alteração de data a data a regra continua no dia anterior portanto o hipertrante não logrou isso e demonstrar violação a direita de liquidez certo que dê aso ao acolhimento desse mandado de garantia pelo qual não há apoio é como vota doutor pelo não acolhimento do mandado de garantia ok eu passo a palavra agora vamos votar então a preliminar e o mérito suscitado aí no mandado de garantia então eu passo para que vote o doutor por antiguidade doutor Acre Nelson estabeleceu aí boa tarde a todos boa tarde excelentíssima presidente aí do tribunal de justiça do estado do maranhão demais auditores aqui presente advogados das partes doutor Ed procurador e todos que nos assistem neste momento analisando a questão da preliminar tá tive a preocupação de analisar né verificar realmente que o inquérito a peça tinha alguma conexão ao mandado de garantia pelo que eu enlubrei eu concordo com o relator realmente não vejo tá até porque é poderia a gente poderia suscitar se foi é vamos dizer não vou dizer que foi não vou dizer que foi manobra mas a esperteza do advogado tá mas só que é tenho certeza que os autos né voltarão ao tribunal de justiça tá até porque se trata de uma questão onde vai terminar impactuando com a federação e se assim as partes lá em primeiro grau suscitar né a a questão de inclusão da federação nos autos e tem certeza que aí o presidente lá da comissão terá total sabedoria para poder é dirimir qual seria a a decisão dele então assim acompanho o relator tá em relação a a em deferimento da conexão processo tá e em relação a humanidade garantia eu também acompanho o relator né pelo seu voto brilhante né quero agradecer aqui doutor Thiago Ana aqui vossa excelência né é um dos auditores novos que chegou a somar conosco agora no tribunal e já vem com uma bagagem muito grande né até porque veio da comissão como todos nós também eu principalmente a Crenelso vim da comissão e assumi o tribunal de justiça da esportiva então assim é meu voto sentimento presidente acompanho o relator a integridade do voto ok é doutor Eduardo Pinho Olá senhores primeiramente elogiar o voto do colega Thiago Brana muito bem escrito e objetivo especificando bem as matérias que precisam ser tratadas em relação a conexão acompanho o voto do relator e também quanto ao mérito destacando especialmente que a questão é objetiva é a análise do artigo quinto do regulamento da segunda divisão a gente tem que se ater a um ponto específico e trabalhar ele trabalhar a matéria tal qual ela é posta dentro do processo portanto acompanho integralmente o voto do relator então doutor Eduardo acompanha o voto do relator doutor Thiago Brana doutor Calil boa tarde a todos assim como os colegas parabenizo ao doutor Thiago Brana realmente o voto foi muito esclarecedor e também objetivo e por isso concordo tanto em relação ao seu ponto de conexão no caso que não há conexão quanto ao mérito então acompanho integralmente o voto do relator como vota então doutor Calil acompanhando o voto do relator pela pelo não conhecimento da conexão e também pelo mandado de garantia não acolhimento bom então por unanimidade dos aqui presentes o mandado de garantia conhecido mas não acolhido bem como pela não conexão levantada preliminarmente pelas pelo Maranhão Atlético Clube esse é o resultado do nosso julgamento ok excelente pois não pois não doutor João eu só queria saber agora como já foi julgado referente ao acordo a publicação eu vou enviar agora uma via com assinatura digital para secretária secretaria do tribunal ok obrigado o acordo então já está lavrado só falta ser juntado ao processo ele deve estar nos autos na segunda feira à tarde mais uma pergunta excelência esse processo ele é automaticamente volta ou tem prazo pra voltar pra lá pra comissão disciplinar não o processo ele como eu pedi pra voltar o processo da comissão disciplinar e continuar mandando garantia sim o processo ele ele irá o processo em primeiro grau ele estará na comissão disciplinar né para entrar em pauta de julgamento certo em relação ao qual é a sua outra dúvida a partir do momento da lavratura da corda publicação antes de qualquer coisa o processo de primeiro grau ele tem que ir para o procurador o procurador geral se manifestará novamente uma vez que ele não está conexo o procurador geral ele vai acolher ou não o pedido do Maranhão Atlético Clube a notícia de infração se manifestará e só assim irá para o presidente da comissão disciplinar ok eu acredito que é assim não é o procurador geral é o procurador lá do processo desculpa o relator salvo engano o plantonista é doutor é o doutor Ricardo Ricardo não esse é o relator não esse é o relator doutor Ricardo é o relator quem está de plantão é o doutor Edno eu não me recordo doutor não sou recordado então ele volta para o doutor que é o procurador de plantão alguém falou alguma coisa é a Crenel questão de ordem doutora eu creio o o o pode falar doutor o procedimento adequado é após a publicação do acordo do acordo o processo ser encaminhado ao ao relator ao presidente da comissão lá e ele vai deliberar para onde ele vai encaminhar eu creio que seja isso tá eu acho assim o tribunal de justiça não pode é é qualquer despacho a quanto ao processo é só despachar encaminhando devolvendo o processo porque foi feito o julgamento né indeferindo a conexão e aí o presidente lá ele toma providência para onde ele vai mandar quem é o procurador quem é a gente não vai se meter nisso eu creio que sim então é deixar cargo dele e aí é vamos aguardar é ser julgado e é só no resto aguardar né esse é após a juntada do após a juntada do acordo os autos estarão lá na secretaria para presidente é é é é a gente também é quer saber tem interesse no no na lavratura do acordo é tem que a gente vai analisar se a gente recorre da questão dá para eliminar ou não e a gente pode saber se eles eu acho que eu eu acho que vamos trabalhar com inscrições doutor Jorge o senhor está inscrito pode falar é uma questão de ordem eu acho que eu estou desaprendendo 30 anos que eu passei nesse negócio aqui eu estou desaprendendo esse processo ele vai ser desmembrado tem que ir para procurar tem que voltar para a comissão tá a comissão determina a data de julgamento já pronto já tem denúncia já tem denúncia não, não não doutor Jorge doutor Eric é o plantonista então ele vai fazer ele vai funcionar no dia do julgamento ele não pode tirar uma defesa ele não pode tirar uma 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 denúncia que já está lá ele vai funcionar no dia no dia do julgamento o processo será julgado ele manter ou ele ou ele reformou o padecer naquele momento é necessário ok por uma questão de ordem a partir da lavratura do acordo que será feito o doutor Tiago Brana relator disse que já está pronto os autos estarão na secretaria e eu vou despachar de acordo com o regimento interno ok sem mais discussões se a gente está aprendendo ou não nós vamos cumprir o que manda o CBJD certo ok doutores então eu declaro encerrada essa sessão virtual agradecer obrigado agradeço a todos obrigado presidente parabéns pela condução brilhante firmeza que não fazendo nenhuma questão de gênero que isso aí mas poucas pessoas teve a hombridade que a senhora teve parabéns e que Deus lhe abençoe muito obrigado a todos eu acho que essa possibilidade da sessão virtualizada ela pode permanecer para outras sessões que eu achei muito interessante a gente ganha tempo todos que trabalham nessa área conseguem trabalhar no seu escritório em suas casas e eu acho que a gente consegue a agilidade que o CBJD tanto preserva sim eu quero dizer que assim o pleno do tribunal ele pouco nós estamos no processo 011 2021 já encerrando o exercício certo então nós pouco nos reunimos embora eu esteja no tribunal eu quero falar com ele eu quero eu quero dizer para vocês que eu eu gosto de estar no pleno do tribunal eu gosto de rever os meus colegas eu gosto de eu aprendo muito com vocês por isso as sessões sempre fiz questão com a exceção da do período de pandemia que estavam com os casos mais elevados que nós suspendemos mas é uma oportunidade de vê-los isso não significa dizer que não teremos outras sessões virtuais sim essa é uma realidade para os que estão aqui e não sabem o STJD já está funcionando com algumas comissões salvo engano a quinta e a sexta comissão com processos completamente digitais essa é uma realidade os tribunais já trabalham com processos eletrônicos judiciais eletrônicos e essa será uma realidade o TJD Maranhão também nós estamos providenciando já as plataformas nós estamos providenciando os escâneres para que nós também tenhamos essa modernidade ao nosso alcance então eu quero agradecer mais uma vez a todos os presentes como essa é a nossa última sessão tendo em vista que o campeonato Maranhão Série A já terá início agora em janeiro eu quero desejar a todos um feliz natal um ano novo muito próspero que Deus nos abençoe nos dê saúde que possamos estar juntos no próximo ano que o mais importante para mim é saúde ter a compreensão de todos vocês e estar com vocês é sempre uma grande satisfação tá certo então muito obrigada reiterar a palavra doutora Márcia nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue também implantar junto com a comissão esses julgamentos virtuais que é uma questão até de celeridade no julgamento nos processos e como foi ímpar hoje muito bom o nosso julgamento rápido selen e a gente vai trabalhar ainda mais forte para poder também fazer junto com a comissão então assim desejando aí todos um feliz natal um próspero ano novo a todos né e espero que a gente né em 2022 promova mais debates debates né fibolísticos inclusive nós estamos com a competição aí em andamento da copa federação né fmf copa fmf copa fmf e a gente está acompanhando aí tá de perto para poder a gente né também dar a nossa contribuição junto ao tribunal de justiça esportiva um abraço a todos desejando aí um feliz natal um próximo ano novo a todos a palavra está franqueada para quem quiser se manifestar pedi só para me retirar da sala que eu vou ter que sair ali dá para fazer um bom natal para todos amém saúde um povo cheio de saúde também para todos um abraço um abraço doutor Edno muito obrigada pela sua presença então declaro encerrada esta sessão mais uma vez e muito obrigada abraço abraço